Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual estava em ação na PR-280 ontem à noite, no trecho entre Vitorino e Pato Branco, quando, na abordagem de um veículo Gol, o condutor, assim que percebeu o sinal de parada dos policiais, empreendeu fuga. Somente próximo ao trevo que dá acesso a Pato Branco, a Polícia Rodoviária Estadual conseguiu abordar o veículo. O condutor em fuga chegou a investir com o Gol que conduzia contra uma das viaturas da polícia, sofrendo um acidente logo em seguida. Além da equipe da PRE, policiais do NOC atuaram na prisão do homem e na apreensão de uma carga de cigarro que ele levava no veículo. A nossa equipe estava em operação aqui na rodovia, na PR-280, e quando foi abordar esse veículo, ele acabou em prendendo o fuga. Os policiais iniciaram um acompanhamento tático e, nesse acompanhamento tático, ele conseguiu chegar aqui em Vitorino. O trevo tentou fazer uma manobra, mas com o apoio da viatura da Polícia Civil, que também estava em operação na rodovia PR-280, e veio apoiar os nossos policiais rodoviários, ele acabou colidindo nessa viatura. Teve um dano no seu veículo, tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais, e agora está sendo atendido pela equipe do SAMU para as demais providências, que será encaminhamento dele para a Delegacia da Polícia Federal de Guarapuá.